E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhar no Comoretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje em especial nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Hoje, atendendo mais uma solicitação de receita, hoje do Carlos Moro, vamos fazer um frango a 40 alhos, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você. Dê um like nos nossos vídeos, inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também faça igual o Carlos Moro, envia uma solicitação de receita, que nós teremos o prazer em reproduzi-las aqui no nosso canal. Ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então anote os nossos ingredientes para o frango 40 alhos. 1 frango inteiro, aproximadamente 2,5 kg de frango, 40 dentes de alho, 250 gramas de manteiga, ervas frescas de alecrim, tomilho, manjericão e cebolinha picadinha. Suco de um limão, um alho poró picadinho, sal a gosto, pimenta do reino moída a gosto, meio pimentão vermelho picadinho, meio pimentão verde picadinho, meio pimentão amarelo picadinho, sete batatas médias cozidas. Então pessoal, iniciando a nossa receita, primeiramente nós vamos temperar a nossa manteiga. Nós vamos estar utilizando as nossas ervas. Aqui nós vamos estar utilizando o tomilho, vamos colocar o alecrim, aqui é todas as ervas frescas, tá pessoal? Aqui nós vamos estar utilizando também o manjericão. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos misturar esses ingredientes, ó. Aqui eu já deixei a manteiga em temperatura ambiente, ok? Ó, aqui vai dar um sabor especial a nossa receita. Podemos colocar a cebolinha, bem picadinha. E também é a gosto, tá pessoal? Ó. Podemos colocar uma pitada de sal. Ó. Vamos misturando. Isso aqui vai dar um sabor todo especial no nosso frango. Vamos colocar pimenta do reino. Agora vamos reservar essa manteiga. E vamos começar a temperar o nosso frango. Vamos lá. Agora, pessoal, o nosso frango já está limpo. Já está todo higienizado. Já tirei excesso de gordurinha, tudo. Agora nós vamos passar um limão no nosso frango, ó. Para ele ficar com o sabor do limão. Ó. Agora nós vamos massageá-lo, ó. As coxinhas. A costela. Outra coxa. Ó. E vamos deixar aí marinando nesse limão aqui. Durante uns cinco minutinhos. Aí a gente volta com a próxima parte da nossa receita. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Começar a temperar o nosso frango. Aqui nós vamos passar sal em toda a extremidade. Ó. Nas coxinhas, entre as coxinhas, entre as asinhas. Ó. Massageando bem. Para a pele ficar bem temperadinha. Aqui, ó. A gente vai movimentando o frango. Para ficar fácil. Aqui na região do peito já está bem temperadinho. Agora na costela. Aqui, observe que eu já deixei o sobre bem limpinho. Já passamos o sal. Agora uma pimentinha do reino. Aí é a gosto, tá, pessoal? Ó. Aqui também, eu já piquei. Eu já dei um pique na pontinha das asas. Porque essa pontinha das asas, ela solta um mau cheiro no frango. Daquele cheiro enjoativo de frango. Então fica essa dica aí também. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Entre pele e a carne, nós vamos descolar a pele. Olha aqui, ó. Bem devagar, ó. Com os dedos, ó. Nós vamos desprendendo a pele, tá vendo? E não correndo risco de danificar a pele. Ok, ó. Então vamos bem devagar. Porque aqui, agora, nós vamos vir colocando o restante dos temperos, ó. Tá vendo, ó. Aqui entre a coxa, ó. A mesma condição, ó. Vamos desprendendo, ó. A pele vai ficar bem soltinha mesmo. Tá vendo? É onde que nós vamos estar colocando os 40 dentes de alho. Ok, ó. Tá bem solto, ó. Aí eu passando a mão, ó. Tá vendo? É isso aí. Agora o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos colocar a nossa manteiga temperada. Aqui, ó. Nós vamos pegando a manteiga e vamos colocar entre pele e carne. Que isso aqui vai dar uma suculência na nossa carne. Principalmente aqui na região do peito, que é muito seco. Aqui, ó. Vamos colocar entre a coxa. Ó. Vai dar um sabor todo especial. Ó. Na outra coxa. Vamos colocar mais na região do peito. Olha que maravilha. Podemos colocar também dentro do nosso frango. Ó. Vamos colocar também sal por dentro do nosso frango. Ó. Vamos espalhando bem a manteiga. O que sobrar, podemos passar pela pele também. Que ajudará no cozimento. Ó. Vamos colocar a pimentinha do reino no interno. Ó. Espalhando a manteiga, ó. E agora, vamos começar a colocar o alho. Como que nós vamos fazer? Entre a pele, vamos colocar os 40 dentes de alho. Como são 40 dentes de alho, eu vou acabar de colocá-los aqui e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, 40 alhos já posicionados. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos movimentar o frango aqui um pouquinho. Ó. Virando ele de cabeça para baixo. Vamos colocar o nosso alho poró. Vamos colocá-lo bem aqui dentro. Vamos colocar pimentões vermelho, amarelo, alguns verdes. Que isso aqui também, quando tiver cozido, vai dar aquele sabor maravilhoso. Aqui, agora, a gente volta. Nós vamos colocar mais pimentões aqui nas coxinhas. Olha, Carlos Moro. Na outra coxinha, ó. Vamos colocando. Vai ficar saboresíssimo esse nosso frango, a 40 alhos. É uma maravilha. É uma explosão de sabores. Sempre, né, pessoal? É uma explosão de sabores. Vamos colocando. Olha que maravilha. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou amarrar a coxinha, vou amarrar a asinha e voltamos. Vamos lá. Agora, pessoal, dois palitinhos aqui segurando a asinha e aqui eu amarrei as coxinhas. Vamos agora. Agora, aqui nós estamos com a batata já cozida, bem firminha, al dente. Vamos colocá-las no nosso tabuleiro que já está preparado com papel alumínio. Ó. Vamos colocá-las aqui. Vamos espalhar. E vamos colocar o nosso frango por cima. Porque... Espera aí só um minutinho. Nós vamos colocar um salzinho por cima das nossas batatas. Ó. Isso. E agora sim, vamos colocar o nosso frango sobre as batatas. E agora vamos retirar aqui um pouquinho. Vamos colocar mais ao centro. E vamos colocar o nosso papel alumínio. O papel alumínio nós vamos colocar por dentro. Pra ficar mais fácil. E retirarmos depois que estiver cozido. Ok? Então vamos colocar esses pedaços aqui, ó. E agora, eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Nós vamos deixar no forno durante 60 minutos. E após esses 60 minutos, nós vamos tirar o papel alumínio e deixar dourando durante mais uns 30 minutos. Ou seja, 1 hora e 30 de forno. Então vamos lá. Então pessoal, passado uma hora e meia. O nosso frango já está assado. Agora a gente volta preparando e degustando essa maravilha. Vamos lá. Então pessoal, agora é aquela hora de prepararmos. Vamos tirar os palitos. Os dois palitinhos. Vamos retirar o barbante. Vamos retirar todo o barbante. E agora pessoal, nós vamos fatiar. Olha pessoal, como que ele está bem cozido. Vamos fatiar um pedaço do peito. Bem suculento. Olha que maravilha pessoal. Ó. Vamos transferir. Para a nossa tábua. Uma pimentinha. Nada melhor do que buscar um alhinho. Ó. Porque nós estamos falando de um frango a 40 alhos. Então, aquela melhor hora. Ó. Cozidinho. Ó. Que maravilha. Uma batatinha. Mais um pedaço do frango. Ó. Uma batatinha cozidinha. Vamos degustar. A nossa receita. Hum. Hum. Que maravilha. Que bom apetite. E aí Carlos Moro. E aí pessoal. O que acharam do nosso frango 40 alhos? Ficou divino. Ficou uma maravilha. Um alho cozidinho. Um frango suculento. Um frango suculento com sabor do alho, da manteiga. Que ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Coziano Comorete. E façam igual o Carlos Moro. Envie-nos uma mensagem com uma sugestão de receita. Que teremos o prazer de realizá-la para você. Ok? Mas antes de terminarmos. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Você que não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.